O choque foi bem maior e acabou caindo ali e acabou falecendo aí no próprio local. A gente tá vendo ali o pessoal da polícia militar, o pessoal da IML, que acabou de retirar ali o corpo, a polícia militar, a polícia civil aqui do município da cidade aqui, fazendo aí os últimos trabalhos ali. Eu vejo o sargento Garcia ali tirando a fita, a moça ali do IML, também nós temos ali... E aí, beleza? Eu acho que não quer nem falar, a gente até deixa, né? E também o pessoal ali da polícia civil. Então, olha, agora o pessoal tá chegando lá pra olhar. Agora, Fabiano, o que mais chama atenção? Porque a cerca é totalmente eletrificada. Agora, tudo bem, colocar a parte elétrica pode, mas o que nós observamos e o que foi passado pra nós, o choque ali foi maior, porque a cerca, ela não é igual a essa cerca que a gente tem conhecimento. O que, segundo informações, o que colocou nessa cerca foi uma parte elétrica mais forte, né? E outra coisa, eu não tinha conhecimento, né? E acabou, infelizmente, vindo a óbito. Foi pular, não sabemos o que ele ia fazer, acabou se dando mal e acabou perdendo a vida aí de bobeira, hein? E agora, tem uma outra questão, Fabiano. O proprietário da residência vai responder também de uma forma, eu não posso ainda, né, citar de uma forma, creio que criminosa, né? Por questão da cerca. Ali está fora do normal. O porquê fora do normal? Porque não pode ter uma cerca com o choque dessa forma, direto, né? Porque ele colocou direto. E se no momento que se coloca direto, aí problema. Oi? É, eu creio que já roubaram uma, duas, três vezes dessa residência. E aí, ele colocou uma cerca diferenciada. E aí, já teve aí, então, a sua primeira vítima. Está ali ainda o ML saindo, agora sim, sai o pessoal. O pessoal está ali dando uma olhada ali onde que foi a cerca, né? Oi? Isso, a gente, eu conversei com ela há poucos instantes ali, né? Ela, total, assim, mas eu estou vendo até um momento forte, Fabiano. Porque eu creio que ela esperava de acontecer alguma coisa. Porque ele aprontava muito, infelizmente, né? Já era bastante conhecido aí, né? E, mas, infelizmente, é complicado, né? E a gente observando aí, saindo aqui, o carro do IML, que vai, nesse momento, para Itumbiara, né? Vai para Itumbiara. Creio que lá para mais tarde, creio que lá para volta das quatro horas, creio que o corpo é liberado aí para a família. É lamentável esse fato, é lamentável o que aconteceu aqui, na rua Almirante Barroso, aqui próximo ao Colégio Orcalino. Eu não estou olhando ali o número de pessoas que estão lá olhando a cerca, né? Da onde que ele realmente tentou pular e acabou se dando mal. Cerca elétrica ligada direto, 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 direto. E aí, meu amigo, o choque é muito maior. E quem pular numa cerca dessa acaba perdendo sua vida totalmente aí de graça. Essa ocorrência está deu da parte da manhã a uma certa demora do IML, né? Uma certa demora do IML. Esse fato, isso, eu creio que na região ele atende várias cidades, né? É algo que tem que ser olhado melhor, né? Eu peço aos deputados que Itumbiara tem da região que ponham um IML em Morrinhos, que possam ajudar, né? Porque só um não funciona, né? Que o governador do estado também possa ajudar nessa situação e que possa ter mais IMLs aí para que possa atender melhor tanto as cidades vizinhas. Porque, às vezes, acontece duas, três, quatro ocorrências aí, Fabiano. Como que vai buscar esse tanto de corpos aí para ser analisado? É uma situação que os governantes, nós, têm que olhar com mais carinho. Fabiano, uma outra questão, gente, aproveitando aqui, que eu quero chamar atenção. E nós vamos abordar amanhã, direto do estúdio ali, do nosso programa. O programa Fala Comigo. Entendendo? Oi? Opa, beleza, Célio? Só na mamãe, já foi, só de uma vez, 28 cabeças. 28. Lá é direto, é gansa, é pata, é galinha, é os pintinhos. Leva tudo. Tem jeitão. Deus me perdoe. É até ruim quando você é um trem desse. Mas, às vezes, é a mesma turma, né? Abraço. Aí está aí o Célio falando. Fabiano, é uma situação complicada, né? Ele está falando que, segundo ele, né? Segundo ele, não é nós que estamos falando, que esse mesmo que acabou morrendo ali, com choque, né? Não, não, nós não estamos afirmando, né? Que pode ser, né? É uma situação complicada. Não vou entrar nesse mérito. Quem tem que entrar é a Polícia Civil, né? Morrinhos tem? Então, atende a outra regional. É, atende a outra regional. É, o Goiatuba poderia ter, porque aí ficaria melhor a gente atender aqui, Panamá, Joviane, Vicentinópolis. É, ia diminuir um pouco a demanda, né? Bom, a gente está aí mostrando. Fabiano, amanhã a gente vai estar abordando no nosso programa. Fala comigo direto dos estúdios, ali da Leão TV. Você não pode ficar de fora. Nós vamos abordar o que acontece com a vigilância sanitária de Goiatuba. Parou? Oi? Ah, é, o pessoal está perguntando foto. Não tem, mas não saiu em rede social nenhuma, Fabiano. Nenhuma, ninguém tem ainda a foto dele. Só para chamar a atenção, amanhã nós vamos falar a respeito aí de festas. O que está acontecendo em inúmeras, inúmeras, inúmeras festas na cidade de Goiatuba. E muita reclamação, questão da vigilância sanitária. Amanhã eu quero até, vou conversar com a secretária de Saúde, Patrícia Lemp, a respeito dessa questão da vigilância sanitária. Vamos falar de outros assuntos também. Você tem que ficar ligadinho aí, acompanhando o nosso programa amanhã, a partir das 11h30. Fabiano, creio que já não tem mais nada ali. A gente apenas já trouxe a informação. Que Deus conforte a família, que Deus possa vir amparar a família. É algo ruim, algo que, né, acho que não é bom. E a gente trazendo para você toda a notícia, toda a informação desse fato lamentável. A Leão TV sempre levando a notícia até você, a notícia como ela é. Mandar um abraço para a galera aí. Vou deixar você falar um abraço para a turma aí. Mandar um grande abraço aí para o pessoal que está ligado. Gente, perdão aí que foi meio correria. Estava junto com a gente aí. A Josefa, a Renner, o Marcial, o Paulo, o Flávio Leôncio, o Tony Marques, a Zilma Lemos, a Rubiane, a Wade, a Judite, a Gislane, o Olivaldo, lá de Itapevi, a Neuza Maria, o Tony, a Flávia Santos, a Dalminda Pereira, tá ligado? Esse cara é Andriele Costa, Regina Rocha, Flávia Santos, Alexandre Silva, Nete Oliveira, a Luciana também, tá ligado? Várias pessoas, a Luciana Rafael, a Zilma Lemos, tá certo então. A Zilma Lemos tá falando, não expõe a foto, né? Não pode expor, tem até uma ética, né, Zilma, que não pode colocar a foto da pessoa mais e eles falam assim para privar a imagem da família. Isso, é uma situação que a gente tem que ter o respeito, a gente tem que, né, é pela família. Não saiu em rede social, nem vai sair, certo? Se saiu, a gente não tem conhecimento, não é nós que vamos colocar. A gente vai finalizando o nosso trabalho aqui, direto da rua Almirante Barroso, próximo ao Colégio Arcalino, aonde que aconteceu esse fato lamentável desse suposto indivíduo aí com apelido de Negrete, que acabou pulando aí essa cerca aí, não sabendo o que ele queria, o que ele ia fazer, e no final acabou sendo eletroficado aí, né, um choque muito forte e acabou vindo a óbito, né, ficou ali pendurado nessa tela e nesses arames aí, nessa questão. Por quê? Porque o choque foi muito forte e acabou falecendo. Mas segundo as informações da própria polícia, Fabiano, da própria polícia, ele aprontava muito, mas eu estou trazendo segundo a polícia militar, não nós. E aprontava muito, a gente viu agora mesmo o Sérgio falando que supostamente, supostamente pode ter sido, né, é uma situação difícil. E a gente, trazendo todo o relato para você, a qualquer momento a gente volta da cidade com alguma notícia e que sejam notícias boas. Obrigado a todos. Amanhã, se liga a partir das 11h30, direto dos nossos estúdios. E aí E aí E aí E aí E aí